Sereia 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 do mar saída Criada na maresia Borboleta colorida Ode de uma poesia Com meninos pela mão Em manhãs de primavera Entoa-lhes um refrão Em que a alegria Prospera Corajosa e decidida Acorda ao alvorecer Pétala de margarida Que todos querem colher De tarde Voo-a feliz Sonhando com o novo dia Aroma de flor de lis Seu coração Inabria À noite é estrela cadente Do seu amor é luar Valor Brilho de pingente Pérola encontrada no mar Tchau 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 Tchau